Mano, no vídeo de hoje, o Free aceita o desafio do Joshua, onde veremos a batalha do melhor do mundo contra um dos cinco gigantes, e veremos também o Zender, que foi na cova das serpentes e deixou o olho escarlate chocado. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio, agora. Já imaginou você ganhar dinheiro apenas postando trechos de anime aqui no YouTube ou no TikTok, tendo o mínimo de trabalho possível, porém ganhando muito dinheiro. E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes. Lá além de aprender isso que te falei, você também aprenderá como editar um episódio de anime pra postar em seu canal e ser aprovado quando bater as metas de monetização. Não perca tempo, pois ainda tá em valor de estreia muito barato, mas pode subir. Mas mano, tudo começa com o Valt e o chefão em uma batalha, onde o Valt tá pensativo, enquanto seu Valt e é que ataca com tudo o Roctavor. Mas o Valt começa a pensar, onde ele lembra do dia que o Free disse que ia sair do BC Sol, e lembra do Free falando que amava esse time demais, e também da pergunta do Valt do porquê que o Free tava abandonando eles. Isso é pra eu saber e vocês descobrirem. Isso não tá certo! Eu achei que a gente fosse amigo! Você é interessante, eu admito. Ah, já chega! O Free me disse uma coisa antes de ir. Gosta muito do nosso time, mas ele fez parecer que isso era um problema. Se você quiser, esse lugar é todo seu. Mas então o Valt fala que não entende o porquê alguém abandonaria algo que gosta tanto. Chefão fala que pra ele isso também não faz sentido. E o Silas fala pra ele esquecer isso, antes que cause dor de cabeça, pois o Valt nunca vai entender um cara como o Free. Valt fala que isso não é verdade, pois ele andou pensando muito e acha que agora entende as razões dele. Qual é a sua teoria? Bom, o Free sempre jogou no BC Sol. Ele sempre vinha pra esse lugar. Treinava sozinho o dia inteiro. Não tinha ninguém aqui além dele. Parece intenso. É, nem fala. Gente, ele colocou toda a energia dele mais um pouco nesse lugar. É só tocar na arena pra sentir. Tem razão, eu sinto. E olha só, ele achou que vocês seriam capazes de sacudir o nosso clube. Tá falando sério? Ele disse isso mesmo? Com certeza. O BC Sol renovou tudo. Primeiro o Valt e o Hantaro. E a Chassa e o Hickson. Todos começaram a levar a coisa mais a sério. E depois disso vieram o Kuzai e o Raul. E estamos fazendo mais mudanças ainda. Estamos perto de criar o nosso próprio caminho. Sentem isso, pessoal? É. E vamos continuar crescendo. Sabe de uma coisa? Eu tô muito empolgado de tá aqui. E aí, quem tá nessa? Conta comigo. Pode contar comigo. Eu nasci pro Beyblade. Isso é ótimo. Agora vamos, porque a única esperança de vocês é arrebentar na nova arena. Eu vou primeiro. Não, sai da frente. Entendi seu desejo. É assim que você sempre quis que o time fosse, não é mesmo, Free? Mas então voltamos pro Joshua e pro Free, onde o Joshua fala que só veio pros Raging Bulls pra ver o Free de perto e assim o superar. E continua falando que agora que eles são colegas de equipe, podem ser amigos. Onde a irmã dele, que tá vendo tudo por uma câmera de segurança, fala que ele parece que não tá mais atuando. Mas o Free responde que isso não vai rolar. Quê? Devia me dar as boas-vindas, saca? Um aperto de mão secreto ou até um abraço. Hum. Eu voo sozinho, mas posso considerar ter um copiloto. O cara é fera. Eu sabia que a minha licença de paraquedista seria útil algum dia. Escuta uma coisa, Free. Você vai adorar trabalhar comigo, eu prometo. E... Corta! Cumpre seu Beyblade original o mais barato possível, ou seu Beyblade fake que vem com as peças corretas. No comentário fixado desse vídeo, tô deixando os links de tudo. Arenas, lançadores, Beyblades fakes e Beyblades originais. É nessas lojas que compro os meus Beyblades. Não perca tempo e garanta já o seu. Mas então voltamos ao prédio dos Raging Bulls, onde vemos o Joshua Byrne e o Free de la Roya frente a frente na arena. E o Joshua Byrne pede pra ele mostrar o lançamento com a mão que ele tanto ouviu falar por aí. Free fala que pode ser. E o Thread pergunta sobre desde quando o Joshua começou a ditar as regras por ali. Onde o Ashten fala que eles verão onde isso vai dar. Prepara esse enquadramento, vai ser a cena da minha vida! Show, agora é só mandar minha fala. Agora luz, câmera e ação! Prontos, preparar! RIP! É isso aí, fica firme! Eita, ele é tão forte! O Dinhos está em muita desvantagem. Ele só tá carregando a energia do Fafnir. Notável. Muralha sincronica! É hora do show, bebê! Hora de acabar com isso. Mas então o Bay do Joshua é jogado pra fora da arena, onde o Joshua fala que isso é impossível. E fala que isso foi impressionante e que com isso respeita o Free ainda mais. Onde o diretor fala que o herói sempre dá a volta por cima no final. Já o Joshua fala que o Free é seu grande rival e que vai derrotar ele mais cedo ou mais tarde. Deixando o adversário vencer a primeira de novo, não é? Hã? Tá me sacando? Tem alguma coisa engraçada em você. Eu meio que gosto. Corta! Por hoje é só, galera! Acabamos! Espera! Free! Vamos almoçar! Opa! Muita calma nessa hora! O nosso filme, hein? É ele que manda! O que aconteceu? Me responde, boa! Rolou enquanto você tava fora. Uns Bladers chamados Xander e Han Wolf eram aqui e detonaram a gente. Tá dizendo que derrotaram vocês? Uhum. O tal do Xander tinha um Bay, o nome era Serge Excalius e era muito poderoso. Se você estivesse aqui, com certeza não teríamos perdido, mas... Mas então é cortado pra essa linda arena, onde vemos o Hanami falando que hoje é um dia muito especial. E lá no centro da arena, vemos o Glass. Ele dá as boas-vindas a geral e fala que essa é a abertura do torneio mundial. E vemos a entrada do time Raging Bulls, onde é mostrado tanto o Free de la Roya como o Joshua Byrne. E essa aqui é a equipe da Austrália que eles enfrentarão. Acabou! Blast Gideos com uma vitória por eclosão. Viram aquilo? As manobras dele são demais! Raging Bulls não perdeu nenhum ponto e o Free de la Roya nem teve que pisar na arena. Cara, eu queria ver nosso parceiro jogando. Só esperar! Logo nós vamos ter a nossa chance! Vamos encarar o Free na arena sem dúvida! A primeira fase tá rolando simultaneamente em várias arenas ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada no El Astro! O time da casa ABC Sol tá enfrentando o Tango Rhythm da Argentina. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Free! Simples assim! Três de vocês que comentarem a palavra Free vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Free e boa sorte! E mano, caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais que você consegue comprar tendo apenas 100 reais pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que vemos que o Free Criança já humilhava geral. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza